Música SuCity é um game de Tower Defense, só que ao invés de matar os NPCs, o usuário deve curá-los. Cada level é representado por uma cidade com um caixa inicial. Essa verba é destinada para a implementação de unidades e para o tratamento dos pacientes. No início do jogo, o usuário vai ter um caixa mais alto, e isso vai possibilitar a ele tratar sem dificuldades todos os pacientes. Ao decorrer do jogo, isso vai mudando e a dificuldade vai aumentando. O caixa vai ser menor e isso vai se refletir no cenário, que vai ter paisagens mais suburbanas e com menos ambientes de socialização. Antes dos NPCs entrarem no cenário, o jogador tem que decidir onde vai posicionar as unidades de saúde. Quando ele decide começar o jogo, os NPCs saem de suas casas em busca de tratamento. Ao ser criado, cada NPC é associado a uma categoria, idoso ou adulto. Os idosos se movimentam mais lentamente, demoram mais a ficar curados e pioram mais rápido. Além disso, cada NPC está associado a uma doença. Simples. Média. Grave. Gravíssima. Emergencial. Cada uma dessas doenças subtrai um pouco de vida dos NPCs. E se eles não encontrarem o tratamento a tempo, irão morrer. O tratamento é feito em uma das cinco unidades de saúde. UPA, Poço de Saúde, Farmácia, Hospital ou Emergência. As unidades se diferenciam em relação ao tipo de doenças que tratam, a sua lotação máxima e ao custo de criação. Se o NPC passar em frente a uma unidade de saúde e se ela puder tratar a doença e não estiver lotada, ele será tratado. O tempo que o tratamento demora depende de quão doente o NPC está. Quanto mais demorar o tratamento, mais caro. E esse valor é descontado do Caixa Único da Saúde. Ao final do round, são contabilizados a proporção de tratamentos finalizados com sucesso, a proporção de óbitos e quanto foi economizado. Esses indicadores são utilizados para calcular a pontuação do jogador no round. Essa pontuação é levada para o round seguinte, que é sempre mais difícil que o anterior. Vai instigar a partir de planejamento de ações em saúde. Então, em termos de jogo, ele vai ter ganhos e perdas. Esses ganhos e perdas são decisões que ele vai ter que tomar ao longo do tempo e da situação de simulação para justamente verificar se ele está pensando em termos de saúde ou se ele está pensando de uma forma isolada e muitas vezes com conceitos equivocados. Legenda por Sônia Ruberti